Se embora, para um pouquinho desse passeio gastronômico engramado passando pela Floribau que eu citei no vídeo anterior. Gente, é incrível, cada loja que você vai deles é uma decoração espetacular, chama criança, chama adulto, com vários tipos de chocolates para você comprar, com vários tipos de preços diferentes, também tudo personalizado, povo do céu, realmente é uma gracinha, tudo que eles conseguem fazer de lembrancinha com o chocolate. Ao lado na cafeteria deles vocês podem provar diversas delícias, olhem esse chocolate quente, gostoso, cremoso e não muito doce, uma delícia. Primeira opção gastronômica da noite foi fundi, nem a família fundi, gente, o lugar é bem aconchegante, com muitas opções de não que eu beba, mas achei que esse trem ia cair. Olha essa entrada, povo, nossa polenta, batata, brócolis, oiabada e muito queijo. Depois veio o prato principal que eu me esbaldei. Várias opções de cortes de carne, incluindo frango e muitos molhos para você usar de acompanhamento, meu povo. Como diz, reforçando tudo isso, eu levantei, me se esbaldava à vontade e se quisesse mais era só pedir que eles repunham. Para quem não sabe, é bem simples para fazer a carne, você pega a chapa bem quente, põe sal e vai assando ela do seu jeito e virando, é claro, para pegar sal dos dois lados. Depois come e se saboreia. É indiferente algumas opções de doce, melão, mamão, abacaxi, povo, nunca imaginei isso no fundi, sério, laranja, bem diferente mesmo. Provei algumas coisas, mas quem se esbaldou mesmo foi a Lelê. Fiquei na parte salgada, mas tudo uma delícia. Chegam cedo porque pegam o filim, quase tudo, mas o Pouso Novo Pensando Nitsu fez até essa entradinha para quem está esperando, meu povo, ó que legal. Essa é a parte do salão 1, queria ter ficado, mas não tinha lugar quando eu fui, mas fiquei nesse salão principal. O vídeo anterior eu gravei quando estava saindo, por isso estava vazio. Olha a quantidade de comida, gente, pensam numa fartura. Eu fiquei besta que você só pagava uma vez e podia comer à vontade. Isso que eu nem gravei tudo que tinha de comida, meu povo, eu resumi o vídeo, mas olhem o meu pratinho de boneca cheio de pimento. Da Helena ficou para trás também. Sobremesa à vontade também, fundi, bolo, torta, pudim, mousse, gente, gelatina e tudo isso à vontade, vale a pena mesmo. Mostrando para vocês o lugar que eu mais amei está e eles pensando em tudo para os clientes não esperarem em pé. Olha o tanto de lugar para sentar. Você entra nessa pizzaria temática, é como se você estivesse entrando numa selva, meu povo, até marquinha na testa colocam. Olha isso, um teto que simula o céu e vai andando conforme o tempo, trovoada, parece uma girafa do nada. E olhem que lugar incrível, cheio de cor, cheio de vida, cheio de bicho, cheio de planta. Incrível, povo, incrível, cada detalhe. Eles realmente pensaram em tudo, povo, eu não vou esquecer esse lugar. O atendimento também é sensacional. E olhem essa lojinha aqui, que gracinha, meu povo, tudo tão bonito. Comida não ficou para trás, filé mignon e carne de jacaré. Eu comi, meu povo. E essas sobremesas, o que falar dessas sobremesas? E deixei um pedacinho do show para vocês verem porque tenho. Nesse lugar, nesse lugar, o tempo é lindo, a tempo é boa, vamos brincar. Nesse lugar, nesse lugar, o tempo é lindo, a tempo é boa, vamos brincar. Nesse lugar, nesse lugar, nesse lugar, batendo palmas com energia, vem comemorar. Agora todo mundo batendo palmas junto comigo, vai lá. Tchá, 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 tchá. Eu já falei para vocês que eu amei esse lugar. E, povo, teve também o clássico café colonial no Bela Vista. Gente, mais fartura. Nem dá para pensar que eu saí rolando dessa viagem, né, povo? Tudo à vontade também. Ainda por cima, passava uma moça servindo mais comida. Muitos molhos, como acompanhamento. E depois ainda, muita sobremesa. Desculpem não ter gravado muito, mas o celular estava acabando a bateria. Por isso, ficou poucas imagens do lugar. Mas tudo muito bom. O atendimento também sensacional. Muita sobremesa. Para finalizar, uma música gaúcha de aniversário. Parabéns, parabéns, saúde e felicidade. Que é tudo bom e é sempre, todo dia. Passa e alegria na cor da amizade. Parabéns, 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 saúde e felicidade. Que é tudo bom e é sempre, todo dia. Passa e alegria na cor da amizade. Obrigada a todos por ficar mais um final de vídeo. Se você não assistiu esse vídeo, corre lá para assistir os passeios que eu fiz em Gramado. Que está incrível, meu povo. Não se esqueça de se inscrever, compartilhar, curtir, comentar bastante. Para saber se vocês querem mais vídeos. Sim, Neuturi estando por aí. Obrigada mais uma vez por tudo. Povo, vocês são demais. Deus abençoe a vida de vocês.